Dai, existe caixa com 60 comprimidos e existe caixa com 30. E agora, o que eu faço? Primeiro ponto, qual lista esse medicamento pertence? Se esse medicamento pertence à lista A, se a gente pensar em portaria 344, diferente a quantidades, a gente pode dispensar tratamento para 30 dias, isso mesmo. Mas a resolução 357 ainda continua em vigor, significa que os medicamentos da lista A podem ser prescritos, dispensados, o tratamento máximo para 90 dias. Então, se você está lá, uma caixa, um comprimido ao dia, se fosse pela portaria 344, não poderia ser dispensado 60 comprimidos, poderia ser dispensado só 30. Como nós temos a resolução 357, então pode ser dispensado uma com 60. Aí você vai lá, vai pegar de 60 e dispensar? Não, você vai fazer o que? Conversar com o seu paciente, entender a necessidade dele, ter comunicação. Isso é outra coisa que eu sempre falo, eu bato aqui nessa tecla. Comunicação. Comunicação é o poder, decisão é o poder, né? Sempre falo que, ah, é o poder. Gente, porque sem comunicação não funciona, nada funciona. Nada funciona. Então, converso com o paciente. Será que esse paciente, ele tem retorno? Será que esse paciente está usando esse medicamento pela primeira vez? Será que tem realmente necessidade de levar 60 comprimidos ou 30 comprimidos? Então, você precisa ter esse diálogo com ele, essa comunicação com ele, para saber o que seria melhor ser feito.